Fala aí galera, meu nome é Matheus Iorio, tenho 18 anos, sou aqui natural de São Paulo mesmo, trabalho como modelo há um ano e meio só, sou da Mega Models Group, aqui dentro na IMEGA, e bom, acho que perspectiva principal para 2016 é trabalhar mais, continuar nos caches aqui em São Paulo, eu também sou piloto de Fórmula 3 e acho que essa carreira também tem muito a me acrescentar, em 2016 eu estou trabalhando bastante para que as duas possam se juntar e caminhar para frente. Meu nome é Ana Flávia, tenho 18 anos, vim de Uberaba, Minas Gerais, vim para São Paulo com 15 anos, era modelo da Mili, porém parei para continuar os meus estudos e agora voltei para São Paulo de novo, estou aqui na Mega para fazer o meu teste, se eu passar, pretendo vir morar em São Paulo e as minhas perspectivas para 2016 é trabalhar muito, viajar muito e me tornar uma grande modelo. Eita porra, olha essa chuva, cara, sem guarda-chuva dá nisso, penso que vai dar tudo certo, né? Nem sempre, penso que vida de modelo é fácil, né? Não sei se eu estou mais cansado ou molhado, espero chegar em algum lugar para me abrigar. Selva de pedra. Passada essa correria, estão de volta em 2016, ano novo, novas perspectivas, é continuar, na verdade, o Vida de Modelo, mostrando a rotina aqui em São Paulo e eu não estava mostrando, na verdade, porque eu estava de férias, agora as coisas estão voltando e já tem novidade. Isso que vocês estavam vendo antes dos modelos, a entrevista, então tem novidade, aguarde. Provavelmente no próximo vídeo vai ter já. Então, continua acompanhando aí o Vida de Modelo para saber um pouco mais da rotina, um pouco mais do meu trabalho aqui em São Paulo. Eu estou me mudando, estou em casa nova, eu vou mostrar tudo para vocês, fazer vídeo sobre isso. Eu estou encharcado, eu preciso comer alguma coisa e depois vou voltar para casa. E espero que vocês gostem aí, tem muita novidade pela frente. Continua acompanhando, deixa o like aí se gostou. O Vodpac é nóis!